O discurso de nunca reaja nem sempre funciona, e isso está se tornando quase que uma regra. Já nunca verás, tudo bem, o Wesley Gimenez é mais uma vez muito revoltado com sites de notícias. Infelizmente esse é o ônus do que eu faço, de estar informado sobre a violência no Brasil. Uma matéria que já me chamou atenção logo cedo, olha só esse título. Jovem que assassinou a facadas mototaxista no bairro Matinha é preso na comunidade Vila Goiânia. Já começa, na minha opinião, tudo errado. Jovem que assassinou a facadas. Midiá, não é jovem, é assassino, é criminoso. Não é jovem, é criminoso, é assassino. Por que esses adjetivos tão light, tão fora do contexto? Eu fico muito revoltado quando eu vejo isso, porque parece muita má intenção e coisa aí já estabelecida. Eu não sei, tá? Eu não tenho certeza, mas parece que isso aqui é proposital para não falar que é um assassino. É um jovem que apenas matou o outro com uma facada. Deixa eu ler esse caso para vocês entenderem. O criminoso confessou a autoria do crime, disse que a intenção era apenas levar a motocicleta. O latrocínio aconteceu na manhã desse dia tal. Foi preso na comunidade Vila Goiânia, no município de Mojuí dos Campos, no oeste paranaense, o jovem suspeito, ai meu Deus, de assassinar a golpes de faca o mototaxista de uma região isolada do bairro Matinha, em Santarém. O crime tirou a vida de Landerson, de 22 anos. O cara chegou lá, descobriram que era o cara, o cara foi preso na casa da avó dele. Mais uma vez, o discurso nunca reaja, falhou. Pessoal, abra sua mente. Caveiras, abra. Abram a sua mente. Discurso de como nunca reaja. Não é sinônimo de segurança para você não. É sinônimo de segurança para o criminoso, porque ele sabe que você não vai reagir e tentar nada contra ele. A Wesley, então, sempre reaja. Também é outro absurdo, talvez até mais absurdo ainda do que nunca reaja. Pare de ir para os extremos. Nunca, sempre, vá para o meio ali que é depende. Depende, depende, depende do contexto, depende da situação. O que ele deveria ter feito, Wesley? Não sei. Nesse caso, ele deveria ter reagido, né? Mas eu sei agora porque o crime já se consumou. O latrocínio já aconteceu. Na hora, a gente não tem como prever todas as variáveis, tudo que está acontecendo. Mas, enquanto a população estiver sendo doutrinada para ser cordeiros a caminho do abatedouro, de nunca reaja, o criminoso vai deitar e rolar em cima de você. Ou também, quando você partir para ir, os caras ignorantes sempre reaja. Você vai entrar nos dados estatísticos aí da violência no Brasil. Cara, prepare-se para o dia mau. Porque é grande a chance, principalmente se você mora no Brasil, desse dia acontecer. Prepare-se para o dia mau. Prepare-se para o dia de enchente, de dilúvio, de tempestade. Prepare-se. Prepare-se para o dia que você vai cruzar com o marginal, que é a sua vida. O cara disse que não queria matar a facada, queria apenas roubar a motocicleta. Pô! O cara deu várias facadas no motociclista que nem reagiu. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Aí você sabe o que vai acontecer? Esse cara, esse trabalhador, esse cidadão de 22 anos, motociclista, e era aí, que sustentava grande parte da sua família. A família dele agora vai ser sustentada por quem? Quem vai sofrer? O cara foi condenado aí à prisão perpétua, né? Ele foi para o cemitério. Nunca mais ele vai sair do cemitério. Esse foi condenado à prisão perpétua pelo resto da vida. Sabe o que vai fazer com esse criminoso? Ele vai... Ele vai para o presídio, vai comer a sua custa, a minha custa, o dinheiro, os nossos impostos, o cara mais humilde que paga imposto, vai fazer amizade com um monte de outros presos, vai jogar futebol, vai assistir televisão o dia inteiro, vai receber visita no final de semana, vai ter médico muito mais rápido que você, cidadão, tem na sua casa. Vai lá no posto de saúde agora e tenta ser atendido. O criminoso, ele é atendido, se um criminoso se machucar e pegar a ambulância e for levar, ele é atendido na hora. É sim, eu fui policial penal há 10 anos, eu sei do que eu falo. Não tem acesso a psicólogo, médico, medicamento, assim, tão rapidamente. É o criminoso tem, dentro de um presídio. Agora, sabe o que vai acontecer? Ah, tá, e o cara ainda vai ter um advogado grátis do Estado, bancado por você, para defender. Para defendê-lo. Ah, eu sou contra a defesa? Não, claro que não, mas é um fato, é só os seus impostos, os nossos impostos que pagarão isso. Parece que canalha. O que vai acontecer com a família da vítima? Vai arcar tudo sozinha. Velório, caixão, despesas, boleto, tudo sozinha ela vai ter que pagar. Sabe, quem que vai lá dar um apoio psicológico, médico, moral, financeiro para essa família? Ninguém. Ninguém. Agora, há se você falar alguma coisa do vítima da sociedade. Esse sim terá todos aí os seus direitos. Respeitados e muito apoio. Porque realmente ele é apenas mais uma vítima da sociedade. Vítima da sociedade é esse trabalhador aí, ó, que perdeu a vida. Vinte e dois anos trabalhando. Um trabalho difícil. Trabalhando num serviço muitas vezes humilhante, estressante, cansativo. Colocando a vida em risco todos os dias num acidente. Por um pilantra desse. Meter o louco em mim com uma faca e ainda matar o cara. E ainda você vai defender esse cara. É muito mal-caratismo. Em que lado dessa guerra você está? Porque isso é uma guerra. O problema é que um dos lados não tem consciência dessa guerra ainda. Está se omitindo. Está se acovardando. Peço até desculpa aí. Às vezes pela forma mais enérgica que eu falo. Mas eu estou me controlando porque isso realmente me revolta. E esse é o intuito desse canal. É deixar você, cidadão, honesto. Mais preparado para o dia que você cruzar com um lixo desse. Caveira. Tá bom aí. key que vou falar. Vamos lá. Obrigado.